Fala galera, Diogo Oliveira, esse é o meu canal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco aí, vou te contar um pouco da minha experiência, tá? Até aqui, como eu ganhei massa muscular, o que eu fiz e tudo mais. Mas antes da gente entrar nesse assunto aí, peço pra você se inscrever no canal, tá? Acionar o sininho pra receber várias dicas, orientações aí que a gente puder trazer pra vocês, tá? E deixa o seu like aí que vai me ajudar muito, vai recomendar pra mais pessoas que também estejam afim e querendo saber sobre esse assunto. Beleza? Muito obrigado. Então vamos lá galera, eu, quando eu comecei a treinar, eu tive muita dificuldade de ganho de massa muscular. Porque na época, na época que eu comecei a treinar, eu jogava futebol. Jogava futebol e o sonho eu acho que, né, se não de todos aí, de 80, 89, 90% aí das crianças aí quer ser jogador de futebol. E eu não era diferente, né? Então, eu tive o metabolismo muito acelerado, a minha característica era velocidade e tal. Só que aí eu comecei, depois de um tempo, né, eu já fui pra alguns lugares jogar futebol, não deu muito certo. Aí eu resolvi trocar o meu objetivo aí, que eu vi que o tempo passou e eu não consegui muita coisa. E isso é um esporte pra, quanto antes você iniciar, quanto mais jovem, melhor. Comecei, então, a me interessar pra parte militar, né, a parte de musculação. Eu acho que, eu sempre achei que tinha muito a ver, né, quando eu comecei a gostar da área militar e tudo mais. Eu comecei também a me dedicar na musculação, a ter um porte legal, né, porque no meu ponto de vista, assim, quem cuida da segurança pública ou privada tem que ter um condicionamento físico bacana, tem que ter um preparo físico. E eu comecei a treinar. E não foi por fisicoturismo, não foi por amar o esporte, assim, e querer ser um fisicoturista, nada disso. Foi pela área militar, tá? Só que eu iniciei e tal, comecei a gostar, comecei a ver resultado, mas como que eu tive esse resultado? Foi rápido? Não, não foi rápido. Porque no meu início, na academia, eu tive muita dificuldade de ganho de massa muscular. E eu não sabia nada, ninguém me orientava, cheguei pra poder treinar numa academia. E quando eu cheguei lá, falei com o instrutor que eu queria ganhar um de massa, queria ganhar músculo, volume. E ele colocou uma série, montou uma ficha pra mim lá, né, ficha ABC, na época aí era peito e tríceps, costas e bíceps, e perna e ombro. Então, se você for ver, eu já não descansava meu ombro dia nenhum. Já treinava direto e foi assim durante muito tempo. E aí, treinei. Só que ninguém me orientou que eu deveria aumentar a minha ingestão calórica, que eu tinha que aumentar a quantidade de refeição, tomar um suplemento legal. Ninguém me falou isso. Então, continuei com a minha vida normal, como eu tinha, comendo o que eu comia, as refeições que eu fazia, sem suplemento. E depois que a gente vai ganhando um pouco mais de tempo na academia, você vê, você ouve as pessoas falando e você quer comprar o suplemento. E aí, o outro caso também, né, a parte do treino, já falei com vocês, totalmente errado, né. Treinava sem ter objetivo, o meu objetivo era para ganho, mas a minha série não tinha esse objetivo, né. Era uma ficha montada, creio eu, para vários alunos, porque muitas vezes eu revezava o mesmo aparelho, né, com muita gente fazendo no mesmo dia. Então, acredito que era um... Não culpando também, né, porque são muitos alunos, os instrutores têm a responsabilidade deles e o compromisso deles, né. Não dá para dar atenção a todo mundo. Agora vamos à parte de alimentação. Aí, o que eu fazia? Sempre comia muito bem, em quantidade, não em qualidade, tá. Eu, café da manhã, comia o que tinha, se tinha pão com manteiga e café, comia. Se tinha broa e café, comia. Comia lá, não via macronutriente, não via nada, só comia, comia, né. E aí, depois eu só almoçava. Aí, o almoço era o que tinha, misturava um monte de coisa, comia, às vezes repetia. Comecei a forçar até comer mais na hora do almoço, em quantidade, porque eu já estava com essa intenção de ganho, né. E aí, eu comia. Depois, às vezes, tomava café da tarde, às vezes só jantava, né. Comprava um monte de pré-treino, coisas que perdi dinheiro, né. Então, vamos lá. Sem saber que eu tinha que ter o quê? Mais ingestão calórica, procurar carboidratos com mais qualidade, uma batata doce, batata inglesa, um macarrão, banana, aveia. Essas coisas, assim, boas, assim, pra ganho de massa muscular. E ninguém me falou que eu teria que aumentar a minha quantidade de refeições durante o dia, em vez de quatro pra seis a oito refeições, né. Podendo ter no meio dessas oito aí algumas refeições líquidas. Eu não sabia de nada. Então, comecei assim. Então, essa era a minha parte de alimentação. Às vezes, eu podia ter comprado uma cartela de ovo, comido certinho, se alguém tivesse meio orientado. Mas ninguém me orientava a nada, eu não sabia de nada, e era assim a minha vida. Em suplementação, tudo que eu via com os caras fortes lá na embalagem, eu via que o cara era grande, eu comprava. Massa, comprei muita massa, tomei muita massa. Não tomava proteína, não tomava creatina. Depois que eu fui descobrir creatina, tá? Então, foi assim durante muito tempo. Até eu ver qual era o meu objetivo e o que eu deveria comprar de suplemento, né. Hoje, eu tomo de suplemento bom um pólico vitamínico de AZ, né, que tem todas as vitaminas aí que o corpo precisa. Uma proteína e creatina e uma albumina à noite. Era o que eu precisava e o que eu tomo até hoje, entendeu? Porque isso me ajuda. A albumina, a absorção dela é lenta, então eu tomo ela à noite como ceia e beleza. Isso é muito bom. Glutamina é muito bom, tá? É bom você estar tomando também glutamina. Então, existem os suplementos certos, né? Depende do seu objetivo aí. Muitas pessoas, às vezes, têm que ir no hipercalórico e tal, para ganhar mais caloria diária e tal. Porque, às vezes, o seu ectomorfo, então o seu metabolismo é muito acelerado. E é isso aí. Era o meu caso. Eu não sabia. E o descanso, eu sempre descansei legal, graças a Deus. Sempre tive o descanso bom. Então, o GH, acredito que na hora do meu descanso, ele era aí liberado no meu organismo aí. Aí foi, mas eu fiz muita coisa errada. Perdi muito tempo, entendeu? Então, depois eu comecei a pesquisar, comecei a me inscrever em canais de atletas, né? Igual o Renato Cariani, que é top demais. O Rossi, né? Vários outros aí. O Balestrin. Pô, os caras feras demais. Então, comecei a me inspirar nos caras aprenderem. Igual o Sardinha, igual o Renan, né? Pô, muito, muito. Tem muitos, tem muitos aí. Tem muitos aí. O canal também hipertrofiando. Top demais. Cara, aí de Xerém também, que eu morei em Xerém. Ele é de Xerém, top. O Léo, fera demais. Então, é isso aí, gente. Aí foi isso. Comecei a fazer certo. Comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ver o meu corpo. Que tipo de treino meu corpo respondia melhor. Hoje, hoje o meu método de treino aí é um grupo muscular por dia, tá? Só peito, só costas, só perna, só ombro, só braço. Então, é isso. Um dia pra cada grupo muscular. Hoje é o tipo de treino que eu faço. Meu corpo respondeu muito melhor, tá? É um treino mais puxado, um treino de mais castigado. Onde você tem que levar o seu corpo à exaustão máxima mesmo, pra poder ter mais tempo de recuperação. Nesse treino, se você treinar aquele treino meia boca, você vai recuperar muito rápido e vai descansar esse grupo muscular muito tempo. Então, não é muito interessante você fazer. Tá? Então, o que que você faz? Joga mesmo carga e repetição, tá? Carga e repetição. E joga e vai indo. Quando você vê que não dá mais, é isso aí. Entendeu? Então, pra ele ter um tempo maior de descanso. Porque é assim, é como se aqui fosse um gráfico. Seu corpo tá aqui e na hora do treino você fez isso com ele. Ele desceu porque você castigou muito. Na recuperação, ele não vai fazer isso aqui. Ele vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ele vai fazer isso aqui. Porque você jogou, castigou demais. Jogou ele lá embaixo mesmo, em treino. E na hora de recuperar, você fez isso. Então, galera, é isso aí. Essa era a dica que eu tava querendo passar pra vocês aí, tá? Então, galera, eu vou deixar pra vocês aí um link aqui abaixo, aqui na descrição, tá? Com... Vocês clicam no link lá que vai ter tudo bem explicado pra vocês aí, ó. Com treino individual pra cada tipo de corpo e pra cada objetivo, tá? Tanto de ganho muscular quanto de emagrecimento. Ali tem tudo pra cada biotipo corporal e pra cada objetivo. Alimentação, o que você deve comer. Quais horários você deve comer. Suplementação, o que você deve tomar. A hora que você deve tomar, tá? Tipo de treino, descanso. Ali vai ter tudo. Em vídeo, vai ter planilha. Então, esse material aí é completo. Completo, tá? Clica nele e ganhe mais tempo. Você vai acelerar os ganhos tendo esse conhecimento aí. Tá? É como se tivesse um personal à sua disposição. Beleza? Com isso, você vai ter desenvolvimento rápido, acelerado. Vai se conhecer melhor e vai ter o resultado muito mais rápido. Coisa que eu não tinha antes. Então, por isso, o atraso também que eu tive. Hoje eu já sei bastante coisa. Não sei tudo. Ninguém sabe. Eu sabe tudo. Mas o pouco que eu sei, eu tô passando pra vocês aí. Tá? Espero que vocês gostem do material também. Porque eu gostei muito. Tá? E tamo junto, galera. Que eu puder ajudar. Pode contar comigo. Qualquer dúvida, pergunta aí. Deixe nos comentários. Vou tentar responder vocês. Ajudar no que eu puder. Beleza? Tamo junto, então, galera. Até o próximo vídeo. E até mais. Tchau. 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 Tchau.